Eu gostaria de compor então a mesa para a abertura dessa sessão, convidando primeiramente a doutora Anísia Trindade, presidente da Fundação João do Cruz, que nos deu um apoio incondicional desde o começo. Eu gostaria de chamar o diretor da ENS, o doutor Hermano, que também imediatamente apoiou a nossa iniciativa. Como representante da presidência da Abrasco, eu chamaria o doutor Carlos Silva. E representante da nossa Associação de Funcionários, o doutor Ajusta Helena. Por favor, compõe aqui a mesa conosco. Do qual palavra o doutor Carlos Silva? Que responsabilidade. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação e sempre um desafio para a Abrasco estar aqui, mais uma vez, reforçando a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, para nós continuarmos na luta e no enfrentamento pelos todos os direitos que já estão garantidos pela Constituição e dos quais a gente não quer abrir mão de nenhum deles. Nosso presidente, Gastão Wagner, está em atividade fora do Brasil, não pôde estar aqui hoje, mas certamente a gente traz um abraço por essa luta. Gostaria de cumprimentar o GT de Saúde Indígena da Abrasco, coordenado pelo Coimbra, pelo desenvolvimento de um trabalho que não é só de hoje, eles têm uma luta bastante persistente e convincente com relação aos direitos do índio e que a gente, então, abrange para todos os outros. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da doutora Nízia Trindade. A Abrasco tem fortalecido as parcerias com a Fiocruz, a gente tem algumas perspectivas até de realizar o nosso próximo Abrascão aqui nesse campus e eu acho que reuniões dessa natureza são situações que nos mobilizam muito para ocupar esse espaço sempre pela luta pelos direitos. Então, espero que tenhamos um bom dia e uma boa organização e aproveitamento desse necessidade de demarcação já nas terras. Muito obrigado. Gostaria de falar para a nossa representante, Júlio Camela. Em nome da Nízia Trindade, eu cumprimento a mesa, eu cumprimento o GT, né? Que tem em sua pauta uma questão instigante e preocupante, né? Cumprimento os companheiros do CD, os alunos, né? E todos os companheiros aqui, servidores e não servidores. Realmente, essa questão da demarcação precisa ser muito debatida no momento em que os direitos estão sendo todos retirados, né? Então, mesmo os povos que têm a sua demarcação, eles já estão sendo aviltados, estão sendo retiradas as terras, porque quando se descobre que naquela terra indígena tem minério, deixa de ser de propriedade dos povos indígenas. O Brasil, né? Esse governo, ele fez opção de vender, né? Conseguiu a venda de terras e o capital especulativo internacional está entrando muito forte no nosso país e a gente consegue ver de que maneira isso vai ser muito prejudicial, principalmente para os povos mais vulneráveis, né? O ano passado, eu estive em Rondônia e fiquei estarrecida com Mato Grosso do Sul, com algumas coisas que me foram relatadas pelos estudantes lá da universidade. Eles têm um trabalho com os povos indígenas e os povos caminhavam, caminham pelas estradas buscando lugares para se acomodar e vinham os fazendeiros e filhos de fazendeiros com as suas, com seus veículos atropelando aqueles, os povos indígenas que caminhavam pelas estradas. Então, assim, é um extermínio e que não aparece em lugar nenhum. Por isso, eu valorizo demais esse trabalho que o Coimbra faz, né? Já não é de agora, eu trabalho no programa Rádios e a gente já teve oportunidade de ir com ele, né, visitando as aldeias indígenas e a gente sabe o quanto é importante trazer essa discussão e alertar para o risco que esses povos estão tendo. Eles estão lhes tirando o direito à terra que eles estavam aqui antes até da gente chegar. Então, é muito oportuna essa discussão. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade para esses povos e para essa questão. Então, é muito, muito bom que isso seja trazido também para nós e isso sirva de alerta para os trabalhadores, principalmente também para os estudantes, tá? Eu acredito que será um dia, uma discussão muito proveitosa e a gente precisa também se engajar nessa luta, tá? Então, bom dia para todos. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor Irmano, com a palavra, por favor. Bom dia a todas e todos os companheiros aqui presentes. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, na figura da nossa presidente Nísia, cumprimentar também a Justa, a presidência das FOC, Carlos Silva representando... É, porque eu tenho uma conversa com o Carlos Machado daqui a pouco, o Carlos Silva representando a Brasco e o Coimbra. Eu queria também agradecer a presença aqui, aliás, nós estamos presentes dois GTs, o GT do INDI e também temos representação do GT de Saúde e Ambiente. Eu estou vendo aqui pelo menos dois membros, o Deco e o Gabriel. E agradecer o Gabriel porque ele trouxe a turma dele da UFRJ para estar aqui presente hoje nesse debate. Isso é muito bom, isso fortalece a parceria da escola com a universidade, né? Nesse debate. Eu acho que é um debate que vem num momento muito importante da vida nacional, da vida do país. Essa questão da perda de direitos, a gente já vem vivendo isso, pelo menos nesses últimos meses, né? Com pautas que são colocadas no Congresso em que reduzem o direito trabalhista, previdenciários e agora avançando nas questões da terra. É claro que essa é uma pauta já pensada de muitos anos, né? E a gente resistiu muito. Eu acho que na própria questão rural e indígena, nós não avançamos tanto quanto poderíamos ter avançado. E o pouco que avançamos agora estão sendo retirados o pouco de direito que se conseguiu na área rural. Estão vivendo agora um assassinato, né? Isso tem dois dias, três dias, uma coisa brutal. Mas isso é o que apareceu na imprensa por conta da forma como foi. Mas isso é o dia a dia de quem está na área rural, no campo, né? A gente todos os meses tem notícias de assassinato, de extermínio no campo. Da mesma forma na área indígena. Um outro aspecto que eu acho importante, quando a gente fala de direitos, eu vou lembrar uma fala de um cacique no nosso simpósio de saúde e ambiente que tivemos há uns dois anos atrás, em Minas. E ele falou uma coisa que me tocou muito, dialogando com o homem do ocidente, o homem moderno, ele dizia assim, eu não entendo porque que... vocês chamam de mãe terra. Mãe terra. Nós temos esse anônio, a mãe terra. Ele só não entendia uma coisa. Por que que tinha que ter leis pra proteger a terra se ela era a nossa mãe? Ele não entendia como, se é mãe terra, nós não precisamos de leis pra proteger a mãe. Ninguém dizia assim, uma lei pra assim, não corte o braço da sua mãe, não bata na sua mãe. Não existe lei pra isso. Isso é interessante ele colocar dessa forma porque é um simbolismo pra eles, né? Como é que se... E depois ele falou, e tem tantas leis e no final não temos lei nenhuma, porque vale tudo na disputa pela terra. Então, vivemos momentos assim, mesmo, eu diria, em momentos que a gente possa ter mais avanços nesse país, a gente vai precisar discutir muito o que é o modo indígena de viver, né? Desses povos tradicionais, pré-colombianos, importantes, na vida da nação e que construiu essa terra, né? Que nós chegamos aqui, encontramos ela exatamente construída por essas nações que já aqui viviam. Então, muito avançar. Esse debate, eu acho que ele é super importante, provavelmente ele vai também discutir questões que estão na atualidade, dos movimentos sociais que avançam, né? Apesar do retrocesso. A gente começa a ter um vigor novamente nas ruas e eu acho que pra gente barrar isso, só a rua nesse momento, eu vejo pessoas, é rua, 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 é a sociedade, é a comunidade, a violência se abate em todo lugar. Já vivemos agora, recentemente, uma violência dentro de um aparelho de saúde, aqui na UPA, dentro da UPA de Manguinhos. Tivemos que no final de semana vir aqui exatamente pra dar, pra eu mesmo prestar solidariedade aos profissionais de saúde. Isso eu não lembro de ter acontecido, a gente tem visto a violência muito no entorno, mas a violência entrar dentro do posto com o policial, dentro do posto, trocando tiro com o bandido, é novidade. Então, mostra-se, nem uma área sagrada que deveria ser, que é a unidade de saúde, a escola agredida, com crianças morrendo. Então, assim, a gente está vivendo momentos difíceis de violência, mas ao mesmo tempo eu acho que a sociedade, na medida que as coisas vão ocorrendo, ela tem respondido. Eu acho que a gente precisa ter uma unidade muito forte no campo popular pra avançar mais ainda. Domingo, a manifestação que eu acho que boa parte dos que estão aqui passaram por lá, quem não passou, acompanhou pelas redes, eu acho que mostra claramente um crescimento de um movimento com adesão. Eu lembro de artistas que eram tímidos pra falar do impeachment e agora no palanque falou claramente com relação o fora término e tal. Então, aquela timidez de alguns setores, ou até alguns setores que foram enganados naquele processo, começam a se juntar. Isso é importante porque eu acho que só essa força vai poder efetivamente virar essa página tão ruim da história do país e iniciarmos um novo processo. Agradeço a toda a presença de todos vocês e espero que a gente tenha um bom evento e um bom seminário aqui. Obrigado. Obrigado, Hermano. Passaria, então, a palavra para o presidente da Fiocruz, doutora Anísia Trindade. Obrigada, Carlos. Bom, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria registrar a importância dessa iniciativa do Carlos Coimbra, do Grupo de Saúde Indígena da Abrasco, aqui cumprimentando o Carlos Silva. Também cumprimentar o Hermano, diretor da escola, Justa, representando o sindicato, a todo mundo que está aqui presente. Eu não quero fazer uma fala protocolar. Eu queria dizer para vocês como essa atividade realizada aqui, ela precisa se inserir num programa de ação da Fiocruz, junto à Abrasco. E, para isso, claro que nós precisamos ter a contribuição e a discussão daqueles que estão à frente desse processo, não tanto por pesquisa, quanto ao mesmo tempo na proposição de ações e de políticas. Eu vejo esse o sentido do seminário, tanto que ele se chama demarcação já. Ele não é um mapeamento, um estudo da questão indígena hoje, ainda que isso seja fundamental, mas há muitos estudos sobre isso. O Carlos é uma das principais lideranças nesse campo, mas eu entendo que esse seminário tem um sentido propositivo, então é um pouco em torno disso que eu vou falar. Eu acho que meus companheiros de mesa já falaram coisas muito importantes. Carlos e todos, no dia 20 de junho está programado um encontro a Brasco-Fiocruz, também com esse espírito de ver que agendas comuns guardadas às especificidades Fiocruz-Abrasco nós podemos encaminhar. Esse é o sentido de realizarmos no próximo ano o Abrascão aqui na Fiocruz. Claro, isso se deveu a um pedido do Gastão Wagner, o presidente, dadas as dificuldades de realizar o evento das proporções do Abrasco em centro de convenção, etc. Mas eu não quero colocar isso, não é assim que a Fiocruz está vendo, como algo pragmático nesse sentido. Pragmatismo é necessário em tempos de crise, mas nós estamos dando a isso um sentido maior político e de mobilização de toda a nossa comunidade. Portanto, nós não temos a perspectiva, a não ser que a Abrasco queira rever sua posição, nós realizaremos o Abrascão aqui na Fiocruz com esse espírito e vamos trabalhar juntos para isso. É interessante falar dessa questão porque coloca em xeque várias questões do nosso, pelo menos do nosso centro em Manguinhos. A proximidade com populações em situação vulnerável das favelas, eu prefiro opto pela forma favela porque eu estudei o tema e não consigo lidar, mas também não tem nada contra se falar de comunidade, que é a população de muitos trabalhadores também aqui, que vive também um processo de negação de direitos histórico, muitas vezes visível quando acontecem os tiroteios, mas que ocorre no dia a dia. Então, não é uma aproximação forçada a colocar essa questão num evento que discute a problemática indígena. No ponto de vista do que a nossa instituição como um todo pode fazer, eu queria chamar a atenção de alguns pontos. O primeiro é que é interessante, nós estávamos na comemoração do aniversário da Fiocruz, que em função da Assembleia Mundial de Saúde, nós revimos a programação. Eu tive a oportunidade de participar da Assembleia pela primeira vez. Durante um tempo a Fiocruz participou muito, principalmente com o Paulo Buiz, não me lembro, os presidentes anteriores, muito provavelmente. Paulo Gadeira também chegou a participar de algumas Assembleias, mas houve, principalmente no último ano, uma dificuldade com toda a questão do impeachment, de acerto, de relacionamentos com o Ministério, mas enfim, esse ano eu participei. E foi muito interessante, por um lado, uma das agendas colocadas em parcerias que foram estabelecidas com o Ministério da Saúde foi exatamente a questão indígena e a saúde indígena. Isso é fruto de um acordo estabelecido com o Ministério da Saúde do Canadá. Então, acho que também é importante a gente ter esses pontos institucionais para nos mobilizarmos e dizer, o Brasil firmou esse acordo, o que nós vamos fazer em prol da saúde indígena? E nós sabemos que prevalecem visões de eficiência do gasto, sem falar todos os aspectos políticos que foram mencionados, quando o tema aparece publicamente, aparece numa dimensão muito distante daquilo que nós já propusemos como direito, como avanços. Então, é muito importante conclusões nesse sentido. E me comprometo com vocês a estar trabalhando nessa direção. Também, nós definimos, em função dessa questão de agenda, aí nós ficamos na seguinte situação, hoje, supostamente, eu deveria fazer algo parecido com o balanço, que até recusamos, porque é muito pouco tempo de gestão, pouco artificial fazer balanço, ou esses marcos, 120 dias. Eu acho que o ritmo tem que ser um pouco outro. A gente está renovando o Conselho Deliberativo da Fiocruz, então, tem que ser um evento marcado pela agenda política, importante, não só o que nós, de presidência, colocamos na pauta, mas o que a própria força viva do movimento da instituição está colocando, é o caso desse seminário, não foi uma iniciativa da presidência, mas nós vimos que tinha que incorporar, imediatamente falamos com o Carlos, eu falei, ah, não tem sentido fazer um evento ao mesmo tempo, então, acho que são flexibilidades que a gente precisa ter também, se a gente tem clareza do norte, e eu quero falar mais desse norte, portanto. Então, com isso, o evento passou a integrar o aniversário para integrar a nossa agenda política, isso que eu quero dizer, não para integrar um evento. Já está na agenda, se nós olharmos a nossa plataforma, mas vocês vão agregar questões, e isso, para mim, é o mais importante, estar acompanhando do ponto de vista dos direitos, e do ponto de vista do que tem acontecido, de retrocessos, afetando as populações indígenas, o que é mais grave, mas afetando também a academia, porque a Associação Brasileira de Antropologia, por exemplo, também está sofrendo processo por conta dos seus posicionamentos. Então, vamos dizer assim, a questão indígena está aqui entre nós, não é só uma questão do outro, que é mais grave, que são as populações que não são nosso objeto de estudo, mas, que seria uma forma muito reducionista de colocar, mas que são motivação para quem se dedica a esse estudo, a preservação dos direitos. Então, é uma questão que afeta a todos nós, e pode ser a questão indígena, podem ser outras questões, qual é, na verdade, a preservação do espaço de autonomia, de pensamento crítico hoje no país. Essa é uma questão muito séria, num contexto de intolerância. Então, acho que firmar esse princípio é muito importante. Com essa integração, ao aniversário da Fiocruz, nós temos aqui, nessa audiência, ao lado de todas as pessoas da Escola Nacional de Saúde Pública, da UFRJ, que já foram mencionadas, do nosso Claves, que vai estar também falando aqui, nós temos ao lado de todo o pessoal que veio aqui, também representantes do nosso Conselho Deliberativo. Então, essa é uma sessão para nós, dentro da realização do Conselho Deliberativo, renovado ontem. Eu queria frisar esse dado, mencionando também, não vou mencionar a todos os membros, mas a ideia que é, o nosso conselho está aqui, alguns tiveram que se dividir em outras atividades, queria demarcar isso, mas queria também frisar que no nosso Conselho, nós temos representação de Pernambuco, de Mato Grosso do Sul, da Amazônia, de Rondônia, de Minas Gerais, enfim, não sei se eu esqueci alguém, Pernambuco, Pernambuco, está aqui o Simval, minha frente, Ah, tá, fazendo o que eu falei? Bahia, Bahia, Bahia. Bom, enfim, de norte a sul, de leste a oeste, o Conselho Deliberativo está aqui, e comprometido com essa agenda. Eu acho que isso não é pouco importante, se nós derivarmos daqui, uma agenda também que seja de possibilidade de trabalho institucional em torno disso. Então, Carlos, eu queria, assim, em seu nome, agradecer muito aos pesquisadores e a todos aqueles que se dedicam a esse trabalho, o fato do Grupo de Saúde e Ambiente da Brasco estar aqui também, como o Hermano demarcou, também é importante. Eu acho que nós temos um papel fundamental, porque voltam, inclusive, discursos, você falou isso, muito assustadores. Dizem assim, não, os índios têm essa condição de saúde, não se fala da violência, se fala de alcoolismo e de outros, e droga, principalmente alcoolismo, porque não trabalham. Então, acho que sim, são discursos que a gente imagina que não se, não que as pessoas não pensem isso, que a gente está vendo. Mas isso se revele no espaço público de uma maneira absolutamente naturalizada. Até se esquecendo que o alcoolismo é um dos problemas mais sérios na história da classe operária no mundo. Então, trabalhar não evita algo de modo algum. E simplificando também a realidade das populações que é tão diversa. Eu acho que isso mostra uma coisa que, para mim, que, enfim, sempre me dediquei, inclusive com trabalhos com o Carlos, sobre alguns temas da política indigenista, que a nossa sociedade é uma sociedade marcada pela violência. A violência é constitutiva na nossa sociedade porque é uma sociedade em que o espaço público e dos direitos não se firmou. A violência é a expressão disso. Então, acho que em relação à defesa desse projeto público e de direitos que a questão indígena é um componente fundamental respeitado que estabeleceu a Constituição de 88, ela sim, um marco para que se pense esse direito, para que se pense a diversidade da nação e projetos efetivamente inclusivos. Então, é esse compromisso que eu quero firmar. Não vou poder estar o tempo todo, mas vou estar acompanhando com o Hermano como diretor da escola, com a Brasco e com o Carlos como liderança da área os passos importantes que precisamos fazer. Obrigada. Bem, gente, dando a continuidade, só queria passar um pouco rapidinho como a gente pensou, a gente reprogramou a atividade, a gente acabou optando por fazer uma mesa dessa discussão mesmo do contexto e do panorama político no início, não no final do filme. Então, a gente vai ter agora, eu vou chamar a mesa de debatedores, depois a gente vai passar para o filme e a gente conseguiu um lanche meio dia e meia, daí a gente faz uma pausa porque o filme tem duas horas e quarenta, então, vamos fazer uma pausa para continuar o filme e depois retomar uma discussão, finalizar o filme e retomar com o debate geral. Então, gostaria de convidar aqui para compor a próxima mesa a Sandra Benites, liderança indígena Guarani Nandeva e estudante do Museu Nacional da UFRJ. A Ednilza Ramos, pesquisadora do Centro Latino-Americano sobre violência e saúde Jorge Carelli, aqui da Ensp. E o professor Carlos Coimbra, aqui do Departamento de Endemias, Samuel Pessoa, da Ensp, coordenador de GT de Saúde Indígena da Brasco. A gente organizou essa mesa com vistas a destacar alguns pontos, a gente não necessariamente agora vai falar sobre o filme, a ideia foi primeiro tentar trazer alguém que pudesse contribuir do ponto de vista da perspectiva indígena, do que é a vivência e o que é a luta dentro desse contexto de retrocesso dos direitos indígenas. A Sandra Benites, a gente teve já em outro evento e é um prazer e tem aqui, está aqui por conta de semestranda lá do Museu Nacional. a gente também não tem como não ressaltar a questão da violência contra essa população. Então, por isso que a ideia é de convidar a professora Ednilza do Claves e o professor Coimbra falando um pouco do ponto de vista da atuação dentro do campo da saúde indígena. Eu não vou me desdobrar muito porque acho que a gente também está um pouco atrasada, então gostaria de começar convidando a Sandra para fazer uma fala. Primeiro, eu quero agradecer no convite e também agradeço as pessoas que estão aqui na verdade para dialogar e também agradeço a mesa que vai compartilhar comigo e eu também vou compartilhar com vocês. Eu sou já vou me apresentar apesar que já me apresentaram. Meu nome é Sandra Benítez, eu sou Guarani Andela, eu sou de origem do Mato Grosso do Sul, da aldeia Porto Lindo, onde eu vivi até 2000 e depois eu fui para o Espírito Santo, que desde 2000 eu estava vivendo na aldeia Guarani Mbuiá, que é no Espírito Santo e há dois anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro vivendo na cidade. Então, a minha caminhada é bem longa e eu não vou falar sobre isso agora, mas assim, para começar, eu queria muito destacar logo a violência que a gente vem sofrendo há muito tempo e a minha caminhada para eu que eu possa realmente de fato fazer essa minha fala, eu partiu muito do meu interesse pessoal a partir da violência que a minha avó contava, porque nós somos mulheres, mulheres indígenas ela é invisível de modo geral e mulheres é mais invisível mulheres indígenas pelo que eu assim, então a violência toda que a gente vem sofrendo também é invisível na verdade isso é muito forte e a minha avó falava assim que toda essa violência que está sendo visto hoje em dia ela já vem acontecendo há muito tempo não é só de hoje principalmente no Mato Grosso do Sul e as mulheres de modo geral elas eram acontecia o estupro a aldeia a aldeia ela era invadida e isso vem acontecendo anos e anos e isso não é repassado e hoje em dia a gente graças a Deus né tá houve aquele as tecnologias que a gente pode também tivemos acesso e pra gente poder fazer algumas denúncias né eu acho que isso é um ponto também que pra gente foi um ponto positivo pra gente fazer a nossa própria denúncia né e eu acredito que isso ajudou um pouco a a fazer questionar né questionar mesmo essa sociedade brasileira que a maioria não conhece né e a gente e poucos né que conhecem né que faz que tá na luta com com povos indígenas por exemplo pesquisadores né as pessoas que abraçaram a causa também pra poder né falar né apoiar os índios em prol dos indígenas eu acho que também são perseguidos então é uma coisa assim que é muito é muito é muita como que eu vou dizer assim é muito angustiante né porque parece que todas as coisas se fecham pra nós indígenas né inclusive as pessoas são pesquisadores também encontram várias dificuldades pra poder fazer né o trabalho acontecer porque eu acredito que quando a gente abraça alguma causa não é só a gente abraça por por querer saber ou porque sempre a gente acaba vivendo junto né com aquela causa com aquela violência então eu acredito que a minha luta é esse né que eu vim assim só pra já terminar porque o tempo é curto né pra gente assim eu acho que o retrocesso né que a gente tá discutindo sobre o retrocesso não é um retrocesso eu acho que é uma violência que já tá já passou dos limites e tá transbordando a violência dos indígenas que os indígenas estão sofrendo eu acho que transbordou a violência né e aí isso tá tá sendo o reflexo né da violência que os indígenas ou as pessoas que moram na comunidade eu vou dizer assim que tem mais próxima relação com a terra né então eu acho que começaram a transbordar através dos olhos dos pesquisadores também né eu acho que o importante são pesquisadores também que vem fazendo alguns trabalhos né indígena e não indígena eu acho que através desses olhares dos pesquisadores indígenas e não indígenas que vem se transbordou né e aí eu acredito que isso é infelizmente é visto como ruim porque é uma coisa que já vem acontecer a gente já tá tão acostumado com isso então vocês juruar que não viveram isso né não percebia isso antes hoje começou a perceber e enquanto isso a nossa luta foi resistente enquanto isso a nossa luta foi dolorosa né e então eu acho que essa questão da violência né que eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da como que ocorre essa violência né a violência hoje né apesar que nós conseguimos nossos direitos mas muitas vezes não é bem assim né porque a partir do momento que nós conseguimos nossos direitos né mas isso também não é ela é feito de acordo como ela é né o direito ela porque nós somos diferentes etnias e esses diferentes etnias são tem diferentes olhares né mas todos nós indígenas temos em comum que a gente precisa da terra né da terra independente de etnia que a gente é né então só pra concluir a minha minha fala né que na verdade eu falo um pouco dos Guaranis porque eu que eu consigo falar sobre a violência nós temos a demarcação da terra mas dentro da nossa a demarcação da terra que vem se demarcando muitas vezes também já foram devastado não é mais de acordo com aquele costume que por exemplo a minha pesquisa na minha dissertação que eu vou falar sobre Guarani até o que Guarani até Guarani verdadeiro mas Guarani verdadeiro pra ela existir Guarani verdadeiro ela precisa ter rio né porque de acordo com o costume Guarani pra construir o Guarani né o Guarani porque o rio ela é importante para os homens e terra específica pra plantar por exemplo milho de verdade que a gente fala que a base alimentação né para os Guarani é aquele milho então e o a nossa alimentação por exemplo amendoim melancia então tudo isso a batata batata doce e a terra e o mesmo a mata né sagrado pra gente tem que ter cedro jabuticaba essas coisas que tem a ver com relação com formação dos Guarani verdadeiro e também tem a ver com com aquilo que a gente vai acreditar então porque que a gente precisa disso pra que a gente continue sendo Guarani quer dizer continua sendo Guarani eles não vão pra bebida né eles não vão pra não vão pra tristeza né porque por exemplo a tristeza vem da perda de referência daquilo que é considerado sagrado né então as mulheres também tem uma outra forma de que tem uma referência pra poder construir o que que é ser mulher saudável né mulher saudável ela precisa de vários elementos né pra poder também construir aquela mulher saudável né e aí e o zonin de modo geral também ela é saudável pra quando ela constrói aquele quando tem todos os elementos que que pode construir quer dizer pra construir o homem guaraní então tudo isso tá relacionado com a questão do desequilíbrio então muitas vezes pelo que eu entendo né eu não faço pesquisa nenhuma pelo menos que quando eu vivo eu percebo isso porque eu vejo isso e eu me sinto assim na verdade que o o suicídio né o suicídio no Mato Grosso do Sul ela é responsável maior parte ela é responsável por isso né porque perde referência e eles não têm outros né outros movimentos que eles podem se reinventar enquanto homem enquanto rapaz enquanto porque nós temos tecó diferente e aí esse tecó também tem que ter um acampanhamento das crianças tecó das crianças tecó dos jovens tecó das mulheres dos homens então a mesma coisa assim então a gente constrói o nosso território né o nosso bem viver né que a gente fala sobre o nosso bem viver a partir da própria necessidade mas a necessidade tem que ter os elementos a referência esses elementos que eu mostrei tem e eu acredito que isso que é a nossa angústia maior né na verdade então se não há demarcação pouco que existe né que a gente tá tentando ainda relevar construir o nosso jeito de ser ainda mesmo caótico né que a gente vamos dizer assim ainda conseguimos imagina se for retirado totalmente isso diante do como se fosse assim que chegar na tua casa e você despejado na tua casa e você jogado na rua e você não sabe nem o que fazer a partir do momento imagina então eu acho que é assim que a gente sente todos os dias e a gente não tem nem como pensar sobre as políticas sobre o viver bem né a partir então é o viver bem que seria esses então hoje pelo que eu falando do Mato Grosso do Sul eu acho que é mais gritante é mais é mais triste eu acho que é o Mato Grosso do Sul né então eu acho que a minha fala é só eu acho que todos vocês já sabem disso ou não sei né mas eu tô falando na verdade é pra gente pensar mesmo como é que a gente pode contribuir né enquanto acadêmico enquanto profissional enquanto de Uruá e também como nós viemos indígena né podemos como que a gente pode contribuir essa troca né de conhecimentos porque através do diálogo também que nós podemos ver achar um caminho qual que a gente pode vocês de Uruá contribuir com com essa nossa luta agradeço obrigada Sandra dá pra sentir um pouco e imagino que vocês tenham percebido o que é a maneira diferente de pensar o que é essa relação do território da vida da saúde e que e tamanho do desafio que é pra eles enfrentar a desigualdade de poder que é entrar numa sociedade nacional tão diferente né enfim queria passar agora pra Ednilza por favor bom bom dia a todos e a todas né eu quero começar a minha fala que eu achei que seria de uma forma diferente mas eu quero agradecer o convite né eu achei que a gente ia abrir depois pra debater o filme e tal e o próprio Coimbra disse não você fica à vontade pra falar o que você quiser e aí eu digo bom como é que a minha aproximação a esse tema né tem sido assim mais recente né e eu pensei assim o que é que eu vou trazer pra esse debate e como eu trabalho com essa questão dos dados epidemiológicos né então eu pensei em trazer os números né não preparei nenhum nenhuma apresentação e vou fazer aqui seguindo a presidente uma uma fala né informal e mostrar aqui um pouco esses dados eu vou pedir um pouco de paciência porque às vezes é chato ficar só escutando dado 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 mas eu tentei trazer a partir dos nossos sistemas de informação né alguns dados que mostrassem essa questão dos indígenas a vulnerabilidade deles as violências né queria ressaltar antes de começar a falar dos dados assim a gente tem sistemas que informam muito precariamente sobre esses grupos étnicos né porque a gente tem muita informação assim sem informação né a gente não tem o esclarecimento adequado quanto a etnia né a raça cor se a gente quiser chamar assim então tem tem uma coisa assim que a gente sabe que tem um subregistro né mas é o que nós temos e a gente tem que se guiar por alguma coisa né então eu peguei alguns dados assim dos três sistemas que nós temos o sistema que é o o Viva Inquérito que são todos do Ministério da Saúde né o Viva Inquérito é um inquérito que é feito junto a unidades de urgência e emergência das capitais e Distrito Federal né que são serviços que são referências para esses atendimentos nessas cidades peguei alguns dados do sistema de internações hospitalares né e peguei alguns dados do sistema de mortalidade né do Brasil então vamos lá para a gente ter uma ideia né desses montantes logicamente que com os seus subregistros né esse dado do inquérito Viva foi um inquérito realizado é o último inquérito que foi realizado que foi em 2014 tá onde foram registrados 432 atendimentos a indígenas em 86 serviços de urgência e emergência de 24 capitais e Distrito Federal desses 432 a maioria 375 casos foram devidos a acidentes tá e 57 casos foram atendimentos gerados pela violência né aí eu tentei caracterizar um pouco esses essas vítimas desses atendimentos em que a gente percebe o seguinte 73% dessas dessas pessoas atendidas eram do sexo masculino reproduzindo um pouco o que a gente vê no perfil da população como um todo né são homens 61% na faixa etária de 20 a 39 anos quer dizer que também reproduzem a população jovem né 43% com 9 a 11 anos de escolaridade 79% eu vou chamar desculpa chamar atenção aqui na questão que se falou que acho que foi a Nísia né que disse que ah fala que não trabalha tal mas 79% desses que foram atendidos trabalhava no momento do atendimento tá 90% dos agressores era do sexo masculino tá em termos das características do evento desse atendimento a gente tem o seguinte 85% foram agressões e maus-tratos 95% dessas agressões e maus-tratos foram violência física quase 40% das agressões foram perpetradas com objeto pérfuro cortante 29% com o uso da força física e quase 14% com arma de fogo 84% desses eventos ocorreram na zona urbana 33% dos atendimentos foram no horário da tarde 29% na madrugada então é ao longo do dia né que essas situações ocorrem 44% ocorreram na via pública mas quase 40% no domicílio 70% ocorreram sábado domingo e segunda feira 60% produziram cortes e lacerações 62% atingiram a cabeça e pescoço 68% evoluíram para a alta mas 30,6% foram para a internação hospitalar o que mostra que eram lesões mais graves né 33% dos casos envolveram o uso de álcool né aqui a gente não sabe não sabe se da vítima ou do agressor ou de ambos né bom isso do ponto de vista dos dados dos inquéritos né esses inquéritos viva que são feitas nessas capitais em termos em termos de internação hospitalar o que a gente tem no período a partir do período em que a gente consegue identificar no sistema raça cor ou seja etnia é de 2008 para cá né a gente não tem esse dado anterior né então eu levantei os dados de 2008 a 2016 tá esse período aí que eu olhei a internação hospitalar e a gente tem registrados como internações de indígenas 16.655 internações tá dessas 12.101 são referentes a um grupo que se designa na classificação internacional de doença outras causas externas de lesões acidentais tá das quais as quedas constituem 56% outro grupo significativo são os envenenamentos por animais e plantas e as correntes elétricas que é um outro grupo que também tem uma certa representação aí nesse grupo das outras causas externas de lesões acidentais depois disso a gente tem nas internações 2016 atendimentos que significa 12% do total de internações por acidentes de transporte tá e esse dado quando a gente olha ao longo da série histórica a gente percebe que está crescendo desde 2014 a gente tem o dado até 2016 então acidente de transporte claramente assim em termos absolutos está crescente em relação a esse grupo e 761 agressões tá o que equivale a 4,6% do total dessas internações também crescente em 2015 e 2016 ou seja nos dois últimos anos né então do ponto de vista das internações se a gente olhar o conjunto ao longo dos anos a gente percebe uma certa diminuição desses eventos desses registros né considerando 2008 2016 a gente percebe no total no conjunto deles uma certa queda tá que é compensada essa queda né pelo aumento do ponto de vista das mortes né essa quando a gente olha a gente vê que é crescente ou seja a violência que está registrada nos nossos sistemas né mostra que as mais graves ou seja aquelas que levam a mortalidade elas estão crescendo né então vamos ver os dados da mortalidade então a gente levantou levantei de 2000 a 2014 então são 15 anos de registros né que a gente percebe quase 6 mil óbitos de indígenas por acidentes e violência né chamadas causas externas e aí a gente tem um padrão diferenciado enquanto na internação a gente tinha outras causas externas de lesões acidentais né e as agressões eram só 4,6% dessas internações aqui na mortalidade nós temos 31,5% dos óbitos dos óbitos por causas externas devidos às agressões ou seja foram 1.882 mortes por essa por agressões por homicídios por assassinatos né nesses últimos 15 anos para os quais nós temos registro 22,6% dessas causas externas ou seja 1.349 do conjunto das quase 6.000 foram devidos a essas outras causas externas acidentais que leva a gente a pensar né como é a questão do debate né tanto do ponto de vista da internação quanto do ponto de vista da mortalidade esse grupo das outras causas externas acidentais parecem indicar uma ausência de assistência à saúde né quer dizer se você não é devidamente atendido né não recebe atenção adequadamente você acaba sofrendo essas consequências bom do ponto de vista também que é uma outra causa que está bem representada nas mortes né de indígenas 20,7% desses óbitos por causas externas foram devidos às lesões autoprovocadas que são os suicídios né então nesse período de 15 anos foram 1.236 óbitos é e os acidentes de transporte representaram 18,8% ou 1.125 mortes por causas externas né e aí como eu já falei esses esses eventos né letais eles parecem estar indicando uma tendência crescente né e aí eu também fui buscar isso já foi ontem à noite eu morrendo de sono mas eu fui buscar esses dados assim eu queria ver os estados né que se fala muito a diferenciação entre os estados e realmente a gente tem aqui e aí ratificando o depoimento dela né Mato Grosso do Sul como o estado onde ocorreu o maior número de óbitos por agressão foram só em no período de 2010 a 2015 foram registrados 237 óbitos de indígenas nesse estado seguido pelo estado de Roraima 201 óbitos e o estado do Amazonas com 199 esses três estados se destacam entre os demais né que estão com o número de óbitos bem abaixo do que esses aqui apresentados mostrando que nessas áreas o problema é muito mais intenso bom eu vou ficar por aqui depois de tanto dado tanto número né assim é e acho assim que assim se a gente for pensar em alguma proposição eu da minha parte né gostaria muito de ver uma melhora nesses sistemas de informação né a gente ter informações mais fidedignas menos subregistradas com maior esclarecimento em relação à etnia né e diminuir esse subregistro né esclarecer melhor essas causas né a gente tem que é indígena nos sistemas mas a gente não tem de que etnia é esse indígena então a gente fica sem saber entendeu essas questões eu acho que se a gente pudesse avançar para tentar identificar essas coisas acho que isso já poderia ser uma proposição saída daqui desse 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 evento né a outra coisa que eu queria só para fechar é dizer que a minha meu desejo é a minha aproximação né com o grupo do Coimbra né assim que eu estava já querendo algum tempo chegar perto fazer alguma coisa junto tal né eu acho que isso também tem uma uma conflui né para a questão junto com a Brasco né da criação do GT de violência e saúde né que no último fórum de coordenadores de pós-graduação o Gastão anunciou né a criação desse GT e eu quero fazer parte dele quero e quero estar assim estar trocando né com esses outros grupos né não só da escola da Fiocruz mas também os grupos da Brasco tá então é isso muito obrigada Ednilson e é um desafio também eu fico imaginando que interpretar esses dados né e a diferença do que é dados da região urbana e rural né que eu acho que a região a dados sobre o contexto rural deve ser mais difícil ainda né bem agora eu queria passar pro professor Carlos Coimbra aí pra fazer sua fala minha fala vai ser uma fala de fechamento porque eu acho que eu fiquei ainda tô pensando muito nas palavras da Sandra que não saem da minha cabeça facilmente acho que é um depoimento muito forte um depoimento muito de dentro né de quem realmente vive uma coisa é você estudar uma situação outra coisa é você ter nascido naquele contexto se criado naquele contexto e hoje estar aqui entre nós fazendo um mestrado que você tá fazendo né em antropologia no Mundo Nacional e elas enfim tá compartilhando dessa desse trabalho conosco e dessa vivência dela conosco mas é alguma coisa que é não dá pra eu estudar isso de fora é uma coisa que você viveu ou você não viveu e eu realmente tô com isso na cabeça e espero que só posso desejar que nas gerações futuras porque nós infelizmente eu não acredito que a gente consiga resolver isso pra agora né nós possamos realmente ter um Brasil onde esse tipo de relato né onde esse tipo de depoimento não se não se ouça mais seja apenas parte da história mas infelizmente a história parece que nunca vira história porque como eu não sou historiador me desculpo logo aqui os colegas da Cork então posso ter mais liberdade eu fico a história primeiro a história eu aprendi história é uma coisa que aconteceu né eu sempre uso no pretérito é uma coisa do passado né das coisas antigas mas às vezes a história não vai embora parece que ela vai agarrando vai agarrando então eu não sei se ela vira história ou se é notícia do agora né eu digo isso porque na verdade ontem a tarde quando eu tava pensando nas muitas coisas que eu poderia estar trazendo aqui pra vocês mas eu acho que na verdade o mais importante é de fato o depoimento de Sandra e o filme que nós vamos assistir né a Diniza trouxe uma contribuição bastante provocativa também mas eu eu pensei logo quando eu era estudante da UNB nos anos 70 Brasília eu tive uma bolsa de iniciação científica e fui orientado num momento num dado momento pelo professor Júlio Ceramelat também da antropologia e aí eu queria ir pra Rondônia queria ir pra Rondônia queria ir pra Rondônia eu tava saindo da medicina tropical não queria me mexer com aquilo queria ir pra Rondônia trabalhar com os índios e fui pra Rondônia o Melati me deu todo o apoio e fui pra Rondônia e na época eu tive uma autorização minha primeira autorização pra entrada em terra indígena que é um documento formal da FUNAI foi assinada ainda por um coronel um coronel da força aérea e naquela época a FUNAI era dominada por coronéis assim como também o ministério do interior ao qual a FUNAI era subordinada naquele momento eu comecei a entender um pouco mais daquilo cheguei na terra indígena fui recebido por um tenente do exército que era o chefe do parque indígena Ariponã que existia na época tá bom coronel tenente sargento era mais ou menos assim que a coisa era estruturada mas antes de chegar a Rondônia o meu projeto meio que super influenciado de uma maneira bastante ingênua eu era muito jovem por Lévi-Strauss eu tinha lido Tristes Trópicos em um dos capítulos de Tristes Trópicos Lévi-Strauss descreve sua viagem ao longo do rio Machado no coração de Rondônia onde ele sobe o rio Machado queria encontrar a tribo pura o índio autêntico porque esse índio ele não tinha encontrado na periferia de São Paulo pra onde ele foi na época da criação da USP depois ele foi pro Mato Grosso e encontrou Bororos na Missão Salesiana bebendo cachaça então já não era o índio que ele queria ver então lá pra Rondônia ele ia talvez encontrar e foi fazer essa viagem chegando lá no topo desse rio em algum afluente do rio Machado mais ou menos na região onde vivem os Tupimundê atuais porque ele estava buscando um povo tupi também naquele momento Lévi-Strauss então encontra uma aldeia de índios que aparentemente nunca tinham visto o homem branco também o Lévi-Strauss estava lá na canoa com o pessoal da equipe dele e tal e essa comunidade era formada por 13 pessoas três das quais tinham sequela de poliomielite então ele depois de uma viagem tão difícil ele chegou bom queria encontrar uma sociedade funcional a sociedade perfeita aquela sociedade harmônica que o antropólogo idealiza que talvez exista aquela coisa tudo funcionando perfeito tudo encaixando ele não encontrou encontrou 13 sobreviventes na mata de Rondônia três dos quais ainda puxando a perna por causa da poliomielite possivelmente essas pessoas talvez nunca tenham visto de fato o homem branco como deixa Lévi-Strauss ele nos faz pensar mas certamente viram o vírus da polio que lá chegou antes do homem muito antes de Lévi-Strauss que talvez tenha sido de fato o primeiro homem branco que esses índios viram bom eu acho que isso marcou muito a minha cabeça e era eu queria ir lá só que na época estava muito complicado eu queria ir para o Cinta Larga que foi um povo que estava naquele momento sendo contactado então todo o meu projeto com o Melati foi desenvolvido para ir para o Cinta Larga no posto indígena da atração Serra Morena e tudo bem só que aconteceu um problema na época a FUNAI emitia um tal de um documento de certidão negativa de índio que era um documento necessário para que o INCRA concedesse propriedade para os latifundiários que hoje estão lá naquela região do norte do Mato Grosso e leste de Rondônia então para você ter a sua fazenda ela ser sua de fato você tinha que ter esse documento de certidão negativa de índio bom existia índio então como é que esses fazendeiros daquela região do Mato Grosso faziam vamos tirar esses índios daqui e evidentemente que isso acabou gerando um fato esse é um episódio que está muito bem descrito na história de Rondônia e Mato Grosso que é o massacre do Paralelo 11 que virou inclusive um filme do Zelito Viana bastante dramático esse massacre foram duas frentes capangas seguindo mais ou menos o mesmo padrão dos capangas que invadiram recentemente uma comunidade no Maranhão e cruelmente decepar a mão de alguns rapazes para deixar bem claro quem manda aqui somos nós isso aconteceu há quantas semanas atrás cinco talvez quatro duas enfim mas naquela época então esses capangas que foram lá para o Sintalaga eles na verdade cercaram a comunidade de madrugada mataram as pessoas e ainda a título de crueldade porque eu acho que isso é uma marca registrada dessa capangagem da zona rural brasileira que continua tão viva quanto nos anos 70 e tão viva quanto já era anteriormente parece que isso está enraizado por isso que eu digo gente essa história não vira história nunca eu queria que fosse uma história para você contar que no Brasil antigo era assim mas parece que a gente continua revivendo isso revivendo isso a gente não consegue se libertar dessa história esses homens então penduraram algumas mulheres e abriram penduradas as cabeças para baixo elas vivas e abriram a barriga com o terçado isso não é uma invencionice isso está muito bem descrito porque na verdade o chefe dos capangas foi preso claro que os fazendeiros são famílias influentes que estão até hoje dominando o estado de Mato Grosso os nomes são conhecidíssimos de todos nós mas não vem ao caso o capanga foi preso e o relato dele impressionou demais a sociedade brasileira de 1966 isso está nas páginas do jornal O Globo duas páginas inteiras com a transcrição desse relato e lá ele conta muito bem pendurava a gente amarrava pelos pés e abria a barriga abaixo ou seja retorna parece que retorna narrativas do século XIX do século XVIII quando talvez isso ainda acontecia mas você começa a ver isso nos anos 70 e começa a ver de novo no ano de 2017 em que nós estamos com os capangas no Maranhão e em outras partes do Brasil certamente no Mato Grosso do Sul quando atacaram uma aldeia lá recentemente e mataram covardemente rapazes de Guarani com tiro pelas costas ou seja então também essa investigação não sei se te dá a orientação do tiro se foi pela frente ou pelas costas mas tiro pelas costas tem uma outra característica ainda pior do que o tiro pela frente então o grau de covardia e o grau de violência é alguma coisa que parece que a gente não consegue se libertar disso bom acabei indo parar no Suruí que era o outro povo Tupi porque a FUNAI falou olha que está muito perigosa essa região porque aí bom terminar a história do massacre a segunda leva de capangas foi via aérea mais sofisticada foi um aviãozinho César qualquer monomotor jogaram lá de cima açúcar com arsênico numa outra aldeia e os índios comeram e morreram envenenados bom com isso os fazendeiros limparam a área e conseguiram a tal certidão negativa de índio é um documento que não existe mais hoje mas tem outras maneiras de se fazer por exemplo os decretos mais recentes e as medidas que estão em debate no nosso congresso que prevêem a redução de terras protegidas ambientais prevê a redução das terras indígenas impede a demarcação de novas terras indígenas quer dizer tudo isso são maneiras de estarmos repetindo essa história que eu comecei a ver nos anos 70 ainda muito jovem e que eu achava que talvez essa parte já tivesse ficado para trás na minha história mas eu agora me deparo com isso outra vez e é isso que talvez me incomode tanto parece que eu não consigo virar essa página e eu gostaria de poder virar essa página na minha vida nesse sentido que eu falo dessa história que não solta colou e não sai bom aí fui para o Suruí o povo ao lado do Sintalarca cheguei lá no Suruí a aldeia a comunidade totalmente em pé de guerra o exército brasileiro com uma guarnição na entrada da estradinha que levava até a primeira aldeia porque os colonos tinham emboscado um índio na estradinha na linha lá e decepado a cabeça desse índio ou seja cortar a mão abrir a barriga cortar a cabeça são as marcas registradas dessa 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 forma de tratar que nós temos dedicado a esses povos mas não é uma coisa do antigamente continua sendo uma coisa do presente isso evidentemente ao arrepio de todas as leis ao arrepio da constituição que pelo visto sabe-se lá para onde está indo essa constituição hoje as interpretações que têm sido feitas sobre ela e eu acho que esse é o cenário talvez que permite é o fermento que permite com que esta violência continue crônica no nosso Brasil ou seja não há não há muito problema em matar índio não há muito problema em matar índio pelas costas não há muito problema em cortar a mão de índio em cortar a cabeça de índio é índio saí então de Rondônia fui para Mato Grosso em 1990 chegando lá nessa cidadezinha de Água Boa posso falar o nome do município porque é verdade mesmo lá no Chavante estava em pleno debate na Câmara dos Vereadores um projeto de lei municipal para controlar o acesso de índios à cidade determinando dias da semana e hora em que era permitida a entrada de um Chavante na cidade ora essa cidade de Água Boa foi criada nos anos 70 ela foi inventada como parte de um processo de ocupação naquela região do Brasil ela não existia ali os índios existiam ali os índios foram expulsos criaram botaram a cidade na cabeça dos índios os índios vão lá agora fazer compras comprar munição essas coisas quem são esses vereadores que se acham que podem botar uma cancela na entrada hoje segunda-feira índio não entra só pode entrar na quarta-feira sei lá alguma coisa maluca desse tipo claro que isso era inconstitucional continua sendo evidentemente mas a Câmara dos Vereadores teve a audácia de colocar esse tipo de lei em debate numa Câmara Municipal brasileira e na mesma região centro-oeste que é de fato concordando com os dados da Ed News com os depoimentos de Sandra esse grau de ódio um ódio racial um ódio é contra o índio é alguma coisa que tem sido realmente fomentada de maneira aviltante inclusive nas redes a gente vê quem lê por exemplo os jornaizinhos que eu leio por força do ofício por exemplo Água Boa News as parpagens de Cuiabá se vocês começarem a olhar Água Boa News é ótima mas vale a pena você entender o que é que aquelas pessoas ali estão pensando você tem a notícia e a reação das pessoas a notícia é alguma coisa terrível tem que matar mesmo já devia ter acabado não sei porque ainda existe esse índio aí o negócio é destinível para pior então eu acho que é é um momento realmente que nós realmente as pessoas de bom senso nesse país eu acho que nós temos que realmente começar a pensar muito mais seriamente nessa questão da violência porque a violência está aí para todos e eu nunca me esqueço de um artigo que você se eliminar e publicou em 1980 e pouco naquele número temático sobre violência você estava nele já? Você estava nele? Pode ter violência para todos violência para todos mesmo a Cecília na época não falou de índio mas violência é para todos mesmo e resvala em todos nós porque você está você está no contexto como pesquisador trabalhando com populações indígenas é às vezes meio temeroso você frequentar certas regiões no Brasil nos dias de hoje você se sente intimidado você vai trabalhar com índio você vai para aquele lugar lá quem é você então? Então você começa a ser olhado mal olhado pelas pessoas do local e os fazendeiros não estão de brincadeira eles estão muito fortalecidos existe uma foto que está na internet de uma cidade no Mato Grosso do Sul onde na entrada da cidade as cidadinhas são todas pequenas você tem uma grande faixa onde você tem minha terra minha vida ao invés de minha casa minha vida evidentemente então realmente eu acho que essa é a cara desse movimento ruralista retrógrado que nós temos no Brasil e que talvez de certa maneira esteja puxando essa violência mas eu não acho que seja só este movimento recente que esteja puxando essa violência eu acho que essa violência sempre esteve muito presente e talvez seja alguma coisa muito mais enraizada dentro de nós o ato de matar um índio ou matar um preto ou tirar dali para você fazer é alguma coisa é menor mas tem um preto mas tem um índio é menor não é não é um grande não é um problema não é alguma coisa esse é um Brasil que me envergonha eu acho que esse é um Brasil que nos envergonha e talvez acho que a gente está aqui para tentar pelo menos vamos ver o que a gente consegue fazer daqui para frente eu agradeço a mesa agradeço muitíssimo a Sandra e eu acho que talvez a melhor coisa agora seja a gente começar no documentário porque vai ser pesado agradeço 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 agradeço